Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem! Nós vamos estar juntos hoje conferir o preço da loja Havan, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, beleza? Então vamos lá! A churrasqueira elétrica da marca Cardence, está por R$179,90 ou em até 10,17 e R$199. A fritadeira Whey Frye da marca Britânia sem óleo de 4 litros está por R$ 499,90 ou em até 10x de R$ 49,99. Pipoqueira da marca Britânia sem óleo está por R$ 149,90 ou em 10x de R$ 14,99. A churrasqueira elétrica com grill está por R$ 229,90 ou em até 10x de R$ 22,99. Também achei a fritadeira Whey Frye Midia, capacidade de 3 litros, estava por R$ 399,90, agora está por R$ 249,90 ou em até 10x de R$ 24,99. Cafeteira 30 Cafezinhos, ela é de inox Britânia, estava por R$ 279,90, agora está por R$ 199,90 ou em até 10x de R$ 19,99. O ferro a vapor antiaderente da marca Britânia está por R$ 99,99 ou em 10x de apenas R$ 10,00. Pipoqueira elétrica Britânia de R$ 199,90 por apenas R$ 149,90 ou em até 10x de R$ 14,99. Aproveita e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para nós é uma honra, seja sempre bem-vinda, bem-vindo aqui no canal CM Nascimento. A cafeteira de inox com filtro da marca Britânia, estava por R$ 279,90, baixou e agora está por R$ 199,90 e ainda divide em 10x sem juros e a parcela fica de R$ 19,99 na lojas Havan. Sanduicheira e Grill da marca Britânia, está por R$ 149,90 ou em 10x de R$ 14,99. E esse aspirador de pó vertical 2 em 1 da marca Electrolux, que estava por R$ 299,90, agora está por R$ 199,90 ou em até 10x de R$ 19,99. O aspirador de água e pó da Electrolux, que estava por R$ 399,90, agora está por R$ 299,90, são R$ 100,00 de desconto e divide até em 10x de R$ 29,99. Fritadeira Whey Fry, 11 litros da marca Philco, de R$ 1.099,90 por apenas R$ 799,90, também divide até em 10x sem juros, a parcela fica de R$ 79,99. Sanduicheira e Grill da marca Britânia, está por R$ 229,90, divide até em 10x e a parcela fica de R$ 22,99, sem pagar juros. O jogo de 8 copos de 360ml, que estava por R$ 54,99, agora está por R$ 34,99 ou em 7x de apenas R$ 5,00. O jogo de faca da marca Tramontina, de aço e inox, 7 peças, de R$ 69,99 por R$ 49,99 ou em até 10x de R$ 5,00. Se você está gostando, já vai deixando o seu like, o seu like é muito importante e também não se esqueça de se inscrever, é só apertar nesse botãozinho vermelho que você está inscrito no canal. Leiteira sem tampa, estava por R$ 29,99, agora está por apenas R$ 19,99, ou em até 4x de R$ 5,00. E o varal de chão com abas, 1,44m, estava por R$ 139,99, agora está por R$ 99,99, ou em 10x de R$ 10,00. Essa assadeira oval de 2 litros e 400ml, transparente, estava por R$ 39,99, agora está por R$ 29,99, ou em 6x de apenas R$ 5,00. E o aparelho de jantar, Havan, Casa Bela, 20 peças, cerâmica, de R$ 229,99 por R$ 179,99, ou em até 10x de R$ 18,00. Olha a lixeira, pedal e balde, 12 litros, ela é toda de inox, estava por R$ 169,99, agora está por R$ 119,99, ou em 10x de R$ 12,00. Sexto, para roupas com tampa, 47 litros, de R$ 99,99, por R$ 79,99, ou em 10x de R$ 8,00. É a garrafa térmica, de 1 litro, de R$ 29,99, por R$ 24,99, 5x de R$ 5,00, sem juros. E a balança digital, para cozinha, de 10kg, R$ 59,99, ou em 10x de R$ 100,00, sem juros. E a pipoqueira com tampa de vidro, por cereja, de R$ 139,99, por R$ 119,99, ou em 10x de R$ 12,00, sem juros. Tá certo, pessoal? Esses são os achados da loja Havan. E se você gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações, para ser notificado pelo YouTube, toda vez que a gente subir um vídeo novo. Tá certo? Que Deus te abençoe, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!